O pessoal tá enlouquecido, todo mundo quer conhecer esse perfume. Me chamam no Instagram, no YouTube, no Direct, no Facebook, gente, em tudo quanto é canto. Todo mundo quer saber mais sobre essa fragrância, lançamento da Nuancielo, o novo perfume autoral masculino da empresa Nuancielo, Rezron. Se você tá afim de saber um pouco mais sobre ele, vem comigo que eu te conto tudo. E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo, gente? Beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil. E hoje a resenha completa desse lançamento masculino, perfume nacional masculino autoral da empresa Nuancielo, que atende pelo nome de Rezron. Parece um super-herói de quadrinhos, né? Chama o Rezron. Vai resolver nossos problemas. O fato é que o perfume ficou muito fácil de agradar. É um perfume bem comercial. Ele tem um acorde mentolado, esverdeado, assim como é o frasco, a apresentação da fragrância, bem interessante. E eu vou traçar pra vocês nessa resenha os pontos positivos, pontos negativos do perfume. Tudo que você precisa ficar sabendo, vai ficar sabendo a partir de agora. Então, não perde tempo, se inscreve no canal, deixa o like, clica no sininho pra receber as notificações de novos vídeos e bora começar. Olha aí a apresentação do perfume, gente. 100ml em concentração extrato. É isso mesmo. É um Strite Parfum. É a maior concentração de óleos essenciais que uma fragrância pode ter. Então aqui a gente tem muitos óleos essenciais, muito perfume, o que significa que temos um desempenho excelente na pele. Realmente, ele fixa muito bem. Projeta bem também, mas o poder de fixação dele é até maior que o poder de projeção. Vocês viram aí? Deixa eu mostrar mais pertinho de novo. Tem uma cinta de veludo muito bonita, que circunda o frasco do perfume todo. Olha! E é um frasco tão bonito, gente. Olha! É realmente uma apresentação belíssima. Eu gostei bastante. Todos os detalhes, assim, muito bonitos. A tampa aqui imita um metal, um alumínio. Realmente muito bonito. Eu vou borrifar a fragrância na pele. E o borrifador... Olha isso! O borrifador é um espetáculo. Tanto aqui quanto no Namoa. O Namoa, pra quem não acompanhou, é o lançamento autoral feminino da Nuanciela. Vou deixar passando no card aí, porque eu já fiz a resenha completa. Vocês podem assistir lá. Eu mostro o frasco, falo do perfume, falo de tudo pra vocês. E agora o lançamento masculino. Gente, eu sou... Olha! Eu posso dizer pra vocês que eu sou fissurado na abertura dessa fragrância. Deliciosa! Eu tô me movimentando aqui pra falar com vocês. Minha pele tá gelada. Eu sinto uma sensação gélida na pele. Parece que eu tô assim com o corpo molhado e tô no ar-condicionado. Sabe aquela sensação gelada? Tá muito presente aqui de início. Essa sensação não dura tanto tempo na pele assim. Mas esse acorde mentolado dura a fragrância inteira. Em todos os estágios, durante as 10 horas de fixação que esse perfume tem na pele, você vai sentir um acorde mentolado. Às vezes mais fresco, como no início. Às vezes um pouco mais cremoso, adocicado na base. Vou explicar pra vocês. Aqui na pirâmide olfativa da fragrância, eu posso descrever pra vocês as notas de topo, de corpo e de fundo. No topo, mandarina, bergamota e menta. Muita menta. A gente tem tanta menta aqui nessa fragrância que você não consegue notar tanto as outras duas notas cítricas. Você sabe que é um perfume que tem uma saída bem cítrica, bem refrescante, mas a menta é bem dominante aqui. É tão presente que ela também tá presente nas notas de corpo. É isso mesmo. Nós temos duas notas de menta na fragrância. No corpo, gerânio, rum e menta de novo. Olha ela aí novamente, né? E no fundo tem baunilha, fava tonka e notas amadeiradas. Bom, logo que você borrifa a fragrância, que você sente esse acorde gelado, mentolado, bem refrescante, é um perfume que já te dá essa sensação de muita versatilidade. E aí, passados 15, 20 minutos, essa sensação gelada começa a se dissipar, a nota de menta continua presente, mas aí ganha a companhia, o acompanhamento do gerânio com a nota de rum. A nota de rum não é tão presente aqui quanto eu gostaria que fosse. Eu gosto muito de notas de bebidas alcoólicas na perfumaria. Nós temos essa nota de rum presente aqui, mas ela realmente serve como pano de fundo. Ela nunca aparece tanto quanto eu gostaria que aparecesse, beleza? Então aí, se eu fosse traçar pra vocês um ponto negativo, seria esse. Eu acho que a nota de rum podia aparecer um pouco mais. O gerânio já tem um toque mais mentolado, é um floral masculino, que sempre leva as fragrâncias masculinas pra um tom um pouquinho mais mentolado, mais refrescante, mais herbal, mais verdinho. E isso também tá presente aqui, junto com essa nota de menta. Só que no corpo da fragrância, você começa a notar uma mutação do perfume, se tornando uma fragrância meio que um chiclete de menta. Não tão chiclete, porque o chiclete é bem doce, mas esse lado mentolado ganha um certo dulçor. Tem uma doçurinha ali presente no coração da fragrância, que faz você pensar num chiclete de menta, mas como se fosse um trident de menta. Porque ele realmente não é tão doce assim, pelo menos nas notas de coração. E à medida que ele vai evoluindo, ele já parte pra uma outra sensação olfativa, que começa a transformar essa fragrância num aromático gourmand, que é justamente a definição, a classificação olfativa colocada no site da Nuanciello. Eles explicam lá que o Hezron é um aromático gourmand. E isso se deve muito pelas notas de base do perfume. Porque na base a gente tem baunilha e fava tonka, nunca doce de maneira enjoativa, mas é como se fosse um chocolate de menta. Sabe, então ele vai passando por algumas mutações bem interessantes. No começo um hortelã, como se fosse uma bala de hortelã bem refrescante, bem azedinha, bem gostosa. Depois vai pra um lado meio chiclete de menta, e na base do perfume, como se fosse um chocolate com recheio de menta. Porque a baunilha e a fava tonka adotam essa característica meio que achocolatada no perfume. E notas amadeiradas também. Ele não é um perfume super amadeirado, não. Tem um toquezinho amadeirado, mas é um perfume mais realmente aromático gourmand. É uma coisa que te dá refrescância pro uso no dia a dia, mas dá água na boca em alguns momentos também. É um perfume autoral, não é um perfume inspirado em nenhum importado, mas eu vou citar pra vocês um importado que ele me traz a lembrança em alguns momentos, tá? É uma lembrança olfativa, não é uma similaridade, não é uma semelhança tão grande assim. Mas em alguns momentos ele me traz a lembrança dessa fragrância aqui. O perfume Crypto Mint de Thierry Mugler. Olha, essa fragrância, olha. Bonita apresentação, né? Ele também tem esse lance de hortelã, ele também tem essa base achocolatada, adocicada achocolatada, só que aqui tem muito patchouli. E aqui, por outro lado, não temos o ingrediente patchouli, não temos a nota de patchouli. O patchouli é uma assinatura da linha E-Man de Thierry Mugler. Então tá muito presente aqui, assim como está presente nos outros perfumes da linha. Aqui não acontece isso, mas em alguns momentos você sente uma semelhança aqui e ali. Não é similaridade, é lembrança olfativa. Porque esse lado de hortelã, com o lado meio achocolatado, adocicado, faz você lembrar em alguns momentos. Mas você pode até ter os dois na coleção, não tem problema. Ele tem versatilidade? Tem. Você vai conseguir utilizar no dia a dia. Não vejo problemas com relação a isso. Mas em dias muito quentes, ele pode se tornar um pouco enjoativo na secagem, porque ele tem uma doçura a mais. Um degrauzinho de doçura a mais. Não vejo pontos super negativos nessa fragrância, mas eu gostaria que ele fosse talvez um pouco mais refrescante. Ou imaginei que ele fosse um pouco mais refrescante do que é. Não é um demérito, o cheiro é maravilhoso, vai te render elogios pra caramba, todo mundo vai gostar. Gente, olha, a minha filha Bárbara tem 22 anos de idade. Vocês não tem noção de como ela amou o cheiro desse perfume na minha pele, tá? Ela não gostou de utilizar. Ela realmente falou, ah, pai, esse aqui é um perfume mais masculino. Ela não usaria essa fragrância aqui. Mas ela ama o Crypto Mint. Ela ama essa fragrância aqui. E como nós temos alguma semelhança em alguns momentos, eu tinha certeza absoluta que ela também gostaria bastante desse perfume. E ela até comentou comigo, ah, eu não acho que ele tinha que ser mais fresco, não. Eu acho que esse lance dessa doçurinha, dá um lance meio sexy pra ele. Eu gostei muito, não mudaria nada. Então, questão de percepção de gosto realmente, tá? Eu acho que ele ficou incrível, sensacional. Gostaria de sentir um pouco mais do rum, talvez um pouco mais de frescor, mas é uma coisa muito pessoal aqui do Júnior Barreiros. Eu duvido que vocês que estão aí assistindo, quando botarem esse perfume na pele, vão ter críticas com relação a isso. Não acredito que isso aconteça, não. Perfume tá presente no site da Nuance Elo. Tem cupom de desconto. Eu vou deixar o link aqui na descrição. É um grande lançamento masculino nacional nesse ano de 2021. Só pra finalizar aqui sobre o desempenho, é um perfume que tem frescor mentolado e dura muito na pele. Durou na minha pele umas 10 horas, gente. E ele projeta muito legal, uma hora e meia, duas horas, mas não é uma bomba atômica. Eu não considero que ele seja um perfume clubber. Ele tá muito mais focado na fixação na pele do que propriamente na projeção. É um perfume fácil de utilizar. Você vai conseguir alcançar ele praticamente o ano todo, evitando só ficar exposto ao sol. Ah, o calor intenso. Pô, eu fico no sol o dia todo. Aí ele pode ficar meio enjoativo. No mais, tá bem sossegado pra utilizar. E eu recomendo muito. Tá aqui a embalagem, olha. Mostrei só o frasco, não mostrei a embalagem. Abre aqui. Nesse estilo, olha. Bem bonito, né? Estilo meio Tom Ford. Linha Private Blend. Bem legal. Bem bacana. Espero que vocês tenham gostado então da resenha. O link tá aqui na descrição. Cupom de desconto também. E quem gostou, se inscreve no canal. Já deixa o like. Clica no sininho pra receber as notificações. E eu volto numa próxima, se Deus quiser. Tchau, gente!